As imagens mostram o momento da prisão do chefe da quadrilha em um apartamento no setor oeste em Goiânia. Rodrigo Fernandes Goulão de Almeida, de 30 anos. Na casa dele, a polícia encontrou munições de uso restrito, um silenciador, rádios, comunicadores, celulares e documentos falsos. Segundo a investigação, Rodrigo já tem passagens criminais há 10 anos. A quatro começou a atuar no roubo de cargas. Ele já foi preso quatro vezes e estava usando tornozeleira eletrônica. O homem chegou a fazer plásticas e implante capilar para tentar despistar a polícia. Tanto buscando uma mudança da sua face, buscando fazer tratamentos estéticos para dissimular a sua real compreensão física, tanto através do uso de documentação falsa. Mas todas as vezes a gente acabou logrando êxito e conseguindo efetuar a prisão dele. Em uma outra casa, a polícia encontrou equipamentos usados para rastrear caminhões e também placas de veículos. A operação foi desencadeada graças a uma parceria entre a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos e a Polícia Rodoviária Federal. Essas fotos mostram cargas roubadas que foram recuperadas durante a investigação. As bebidas estavam armazenadas em galpões alugados na capital. O principal alvo dos bandidos eram carregamentos de cerveja e eletroeletrônicos. A polícia já tem informação sobre quem comprava os produtos roubados e revendia. Próximo ao carnaval, temos aí a questão da bebida alcoólica, das cervejas, das grandes marcas, até porque nós temos aqui no estado de Goiás fabricantes enormes que abastecem os mercados e essas organizações criminosas sabem disso e atuam objetivando o lucro. As investigações começaram há seis meses, mas segundo a polícia, o grupo já agia há pelo menos dois anos. Durante esse período, foram feitos cerca de 50 assaltos, um prejuízo calculado em torno dos 100 milhões de reais. Apesar de pequena, a quadrilha era bem estruturada e além de cometer os assaltos, eles também aliciavam caminhoneiros. Ele oferece ao motorista o seguinte, se o seu caminhão não tem seguro, vamos fazer o seguro do seu caminhão. A gente simula um roubo, você faz o registro desse roubo, a gente te orienta como é que vai ser feito e aí a gente combina o lugar em que o seu caminhão vai ser deixado sem nenhum parafuso fora do lugar, fala dele. Então nós vemos que ele tanto age no 157 para aquele motorista que é o trabalhador de bem quanto aquele que se deixa levar, que é cooptado para essa organização criminosa. Os roubos eram feitos em rodovias de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Ao todo, foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão e quatro de prisão. Três suspeitos foram presos. Adonias Cunha dos Santos foi capturado em Anápolis. Marco Aurélio Carvalho já estava no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Um outro homem, Alessandro Pereira da Silva, está foragido. Alessandro já tinha sido preso em setembro de 2017 no Tocantins pelo mesmo crime. O delegado faz um alerta para que a população denuncie casos suspeitos de preços muito abaixo do mercado. Seja o leite, seja a cerveja, seja o extrato de tomate, está muito abaixo do preço de mercado. Então a população, através do Novo 7, pode nos ajudar e colocar a polícia civil, a polícia rodoviária federal, sobre o conhecimento disso aí.